Minha vontade é mais forte do que a morte Esse Pantheon aqui, ele deveria estar agressivando cara, o meu level é muito fraco comparado ao dele, tá ligado? Ele nos inventa deixando o puxado também, e acha que ele mata Kraken? Caralho, a galera é pro seu lado, acho que ele não botou fé que a noite tava dignado Bom, na moral né galera, eu acho que tá na hora da Riot já aumentar o número de bans, né? Eles não acham não, cara? Moleque, tem esquema pra caralho Não, dois bans por pessoa, acho que é demais É que, eu acho que deveria ser... Pô, na real é foda, não tem como definir isso, na real Pô cara, dois bans por pessoa, cara Mano, é muito cheio de um banido, vinte champions banidos, em um game O poder de um aspecto, um foda e um foda Salve, meu pitbull, tô sentindo falta da sua Camille já, tá sumida ela Caralho, verdade, queira da Camille mano O que é que eu fiz, mano? Será que eu arrisco essa porra aqui? Ah, peguei level 5, tá ligado? É que ela vai esperar eu gastar skill na wave, mano Moleque, eu sou muito bom, bafo reto A troca vindo para não tem como não, mano Que isso, filho Guys, então, eu não podia gastar cooldown puxando wave, tá ligado? Ela ia pra cima de mim, entendeu? Por isso que eu segurei o máximo impossível, mano Guys, fecha ela Ah, eu vou fazer a escuridão, eu vou fazer a escuridão eternal Ah, demora muito, mano Pior que eu mato esse cara, mano Caralho, eu perdi muita vida Eu sou o inimigo Ah, guys Cantei muito Minion, cara Eu desrespeitei muito ele, mano Concordo Essa velvete É o mesmo Desenvolvente Pra me desafiar, mortais Eu sou aqui Eu venho para você, Pantheon Tolando, cara Eu amo a ideia Eu te amo. Big beijo meu cria. Boa, galera. Porra. Você joga de quanto eu ia à troca, sendo que eles são inimigos? Mas você tem dupla personalidade? Cara, olha bem pra mim. Analisa minha feição. Você me acha uma feição normal? Veja isso que são olhos de alguém. Tá vendo meus olhos? É alguém que tem muita fria. Mímica altruística. Como um Atrox, demônio. E como um Panther. Um guerreiro. Ficou certo. Acho que tem que fazer não. Eu prefiro um chame com no early game e eu gosto de ir com leite forte. Pô, Daldão. Aquele leite forte aí complicou, hein? Só pensei de um leite forte, mano. Pô, cadê o TF, cara? Ele vai me ultar top aqui. Eu me espero. Eu vou esquecer. Ah, cara. Tá de sacanagem, né, mano? Mano. Mano, gravitaram um teatro da puta. Como é que é um teatro da WW? Pô, WW é foda, mano. Mas tem que manter a distância, não pode deixar isso dar o quê? O que é isso, mano? Pô, que porra é essa, cara? Mano, na moral, velho. Por que que tem um Hakan entrando aqui, cara? Eu não tinha flash. Isso, eu gastou flash. Fala a verdade. Se você fosse o top da LoL, você teria tomado aquele stomp. Cara, vou ser sincero, não. Beleza? Não. Mas eu não sou da LoL, não estou no CBLOL. Então eu não posso falar demais. Mas aquele stomp? Não. Isso eu garanto pra vocês, cara. Minha landing page no Mundial seria maravilhosa. Inclusive, eu já vi no MSI e estompei o Broken Bleed. No MSI, não. Desculpa. Já fui pra solo que eu europeia. Amassei. Ele tava de Bolivar. Eu acho que tava de Camille ou Atrop. Não lembro agora. Não lembro. Eu estou de São Paulo. Não lembro. Caralho, Grev! Chapou. Meu Deus do céu, cara Porra, aí é foda Caralho, aí veio o mundo inteiro, porra O blusão tá fazendo live na Twitch, nem cadendo O cara trouxe a Deep Web do YouTube Pra Twitch Meu Deus do céu Moleque, ele vai ter uma ban... Com certeza, em algum momento Ele coloca a boneca dele pra streamar Cara, na moral, o blusão tá meio doente, guys Pô, dá dó, na real, cara, tá meio perturbado Quem é esse blusão? Cara, olha só, mano Vamos explicar a história do cara Ele teve uma vida muito difícil, tá ligado? Ele só cifudeu aí, tipo Não é à toa que o cara é todo esquisitão, né? Procura no YouTube depois que você vai entender Ele só tem vídeo fabuloso, mano O cara é bem esquisito Mas qual que é a parada? Ele tava em ascensão naquela época dos youtubers, tá ligado? A época do Cossilo A época de não sei quem quem, não sei o que lá, tá ligado? Tipo, ele era um desses caras aí Só que ele era um YouTuber famoso YouTuber famoso Por fazer merda E falar merda, tá ligado? Por fazer uns bagulho absurdos Só que ele foi ficando meio maluco da cabeça De parada Moleque, eu fiquei parado, pô Só, não consegui fazer nada Hands up Artista pulsou a conta e risco Ok? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti